A velocidade do seu site é crucial para o sucesso do seu negócio online. Se o carregamento for lento, os visitantes simplesmente não vão esperar. Nesse vídeo eu vou mostrar como ter um site ultra rápido com alguns passos simples e dessa forma melhorar a experiência do usuário, otimizar o seu ranqueamento no Google, aumentar a conversão e te colocar à frente da concorrência. Primeiro, por que a velocidade do site é tão importante? Ninguém gosta de esperar. Se o seu site demora mais de 3 segundos para carregar, a maioria dos visitantes abandona a página. O segundo ponto é que o Google prioriza sites rápidos, então isso ajuda diretamente no seu ranqueamento. Isso sem contar na conversão e na competitividade. Sites lentos perdem vendas. Cada segundo adicional de carregamento pode custar potenciais clientes. E como eu mencionei antes, um site rápido vai te colocar em vantagem em relação à concorrência. Agora que entendemos por que a velocidade é importante, vamos então falar sobre como melhorar a performance do seu site. Otimização de imagens. As imagens são um dos principais responsáveis por sites lentos. Use ferramentas como TinyPNG ou JPEG Mini para comprimir imagens sem perder a qualidade. Dessa forma elas vão carregar muito mais rápido. E lembre-se também de utilizar formatos modernos como WebP, que são mais leves e mantêm a qualidade. Ou seja, se as imagens do seu site carregarem mais rapidamente, o seu site como um todo vai funcionar muito melhor. Código fonte limpo. Um código desorganizado pode aumentar o tempo de carregamento. Simplifique seus arquivos HTML, CSS e JavaScript. Remova comentários desnecessários, espaçamentos excessivos e códigos não usados. E claro, evite o uso excessivo de scripts de terceiros. Desempenho do servidor de hospedagem. O servidor onde o seu site está hospedado faz toda a diferença. Escolha um servidor de hospedagem que ofereça uma boa performance e suporte técnico. Como a HostGator, que tem 99,9% de uptime. Essa taxa garante uma estabilidade máxima para o seu servidor, fazendo com que o seu site esteja sempre disponível para os seus usuários. Plugins e extensões. Se você usa o WordPress ou outras plataformas que permitem plugins, escolha-os com cuidado. Evite plugins desnecessários ou desatualizados. Eles podem sobrecarregar o seu site e reduzir a velocidade. Mantenha apenas os essenciais e sempre atualize para as versões mais recentes. Então, se houver algum plugin que você não esteja utilizando, o melhor é desativar para não sobrecarregar o site e tornar o site mais lento. CDN. Uma CDN é uma rede de servidores distribuídos que entregam o conteúdo do seu site a partir de locais geograficamente mais próximos dos usuários. Isso reduz a latência e acelera o carregamento. Lembrando também que a HostGator oferece CDN grátis em todos os seus planos de hospedagem, o que ajuda a garantir que o seu site seja rápido, independentemente de onde o seu público esteja. A HostGator oferece muito mais do que hospedagem de sites. Ela oferece uma experiência online ultra rápida, segura e estável. Você conta com uma rede global de servidores para entregar o seu conteúdo de forma rápida e eficiente para os seus usuários, independentemente de onde eles estejam. Cloudflare para proteger suas páginas contra ataques e malwares e limpeza de cache para otimizar o carregamento do site. CDN grátis, hospedagem ultra rápida, site veloz e estável de verdade. A melhor experiência para os seus clientes onde quer que eles estejam. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like também para me ajudar. Muito obrigada por ter assistido até o final, te desejo muito sucesso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!